Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui para iniciar mais um vlog da nossa semana. E vamos iniciar aí com uma festinha que teve no sábado, vou deixar aí para vocês verem alguns pedacinhos. E hoje sim já é uma terça-feira, o meu final de semana foi digamos que de muito trabalho, muito agitado e eu não filmei nada, não. Então, tipo assim, eu me dediquei mais a organizar o que estava atrasado e não parei para filmar porque senão eu ia me atrapalhar, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fiz muita coisa, tipo de faxina, de organização de casa no meu feriado. Enquanto muita gente estava aproveitando, passeando, eu estava trabalhando, organizando, tipo faxina mesmo, sabe? Faxina mesmo. E foram muitas visitas lá em casa e foi isso durante sábado, domingo e segunda também. Então, eu não filmei. O sábado mesmo vou deixar só aí um pouquinho do aniversário da minha amiga. E vou seguir agora com o vlog de terça para frente. Vai fazer aniversário, o contrário está linda, tá? Gente, olha, essa aqui é aniversariante que eu fiquei o dia inteiro com a barca dela. Mas valeu a pena. Nós estamos aqui, ó, pouquias pessoas, mas só pessoas bem chegadas, né? Também não podemos dar pressão para a pandemia. Dá oi! Dá oi! Dá oi! Essa você já conhece, que já apareceu aqui no meu canal. Karina Conca, se inscreve no meu canal. Ela tem um canal também. Dá o seu like, conte, compartilha. Nós estamos pagando, né? Não pedi, se pode. Ah, se inscreve no meu canal, tá? Meu Deus, eu nem pego. Não olha, não olha, não olha. Não, não, não olha o seu amor, seu grande amor. Dome que o povo está. Alegre estou. Glória, aleluia. Ale, aleluia. O meu ce sell é atrás. Aleluia. Gloria, aleluia. Aleluia. Não olha a circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Nome que pouco está Alegre estou Ei, pai, olhando pra você me levo bem Das noites que passei e que lutei aqui E não me desculpe sem ninguém Por perto E eu Vem viver adorando Imagina o plano Está sem Deus Vem responder as lágrimas E a voz é e vem para Quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Fala o som, fala o som Esse é o som Para viver o anel a volta Quem vai deixar Esta lua me matar Desespero me tomar A expressão que seja A situação O que olha ainda está Na palma de suas mãos Oh, rei da glória Rei da glória Sorte poderoso é Venha nos desce Venha nos desce Parabéns pra você Essa data Que linda Muitas felicidades Muitos sonhos Muitos sonhos Muitos sonhos Muitos sonhos Muitos sonhos Estou aqui agora No meu bairro Vim aqui para a gente Fazer uma vistoria No pneu do carro Que está vazio Não sei por que Não sei se está furado O que é Essa válvula E daqui a pouco Estou indo no mercado Comprar aqueles detalhes Que a gente sempre Esquece nas compras Ou Que não tem no mercado Onde você costuma Comprar as coisas O grosso no caso Das compras Não sei se vocês são assim Eu não consigo Comprar 100% Num mercado só Entendeu? Tem alguns detalhes Que eu prefiro Em outros mercados Que tem um produto Que eu gosto mais Que eu vejo Que é mais em conta Então assim Mesmo eu fazendo A compra do mês Tem algumas coisinhas Que eu tenho que ir Em outros mercados Que eu gosto mais E eu sei Que está mais barato E é isso Que eu vou fazer agora E vamos seguindo Aí a nossa semana Tá bom? Estamos aqui agora na loja de açaí Aí o Márcio Está ali Se servindo Com o seu açaí Aqui mesmo Nosso bairro serrano Que tem essa lojinha aqui Pra gente comprar açaí Aí pra quem gosta De açaí O Márcio está ali Se servindo Renda Tá bom Só sair puro Eu vou começar a sair Aquele negócio ali Tá Hoje é uma quarta-feira Quarta? Sim, quarta-feira Estou meio perdida Por causa do feriado Mas sim Hoje é uma quarta-feira Começando Esse vlog do dia Na rua De forma diferente Hoje resolvi Andar um pouquinho Vou filmar pra vocês Então Eu resolvi Filmar Hoje pra vocês E quero mostrar Pra vocês aqui Gente Olha que gracinha Essa rua Eu Acho muito linda Essa rua aqui E eu quero mostrar Pra vocês também Porque Por causa dessas árvores É a coisa mais fofa Então vamos ver comigo? Na verdade Aqui eu estou Na calçada Mas Eu acho muito lindo Esse pedaço aqui Com essas árvores E eu vou ler Se o que eu acho Música Então gente, não é lindo? Acho linda essa rua, linda. Toda vez que eu passo aqui eu tenho vontade de filmar e hoje eu tive a oportunidade de filmar essa rua aqui pra vocês. Essas belezas a gente só fazendo caminhada. De carro a gente não tem como pegar esses detalhes. Então vamos aí seguindo na nossa quarta-feira. Música Então pessoal, chegando na rua eu fui aí recolher a minha roupa que já tinha deixado na máquina batendo quando eu fui ao mercado, quando eu fui pagar a conta. E aí eu já fui recolhendo essa roupa, já acompanhando aí comigo. Música Bom, e agora no finalzinho desse vídeo quero aqui agradecer aos novos inscritos que chegaram, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. E também queria dizer que acompanhe nossos vídeos também. Se você gosta de oração, nós termina nossas campanhas todos os dias, tá bom? De dez e meia às onze da noite, de segunda à sexta. Que Deus abençoe a tua vida cada vez mais. E fique aí com essa linda paisagem no final desse vídeo. E até o próximo vlog que ainda vai rolar nesta semana, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.